Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe pra você. E olha, estamos quase finalizando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o Santos é líder. Vamos falar um pouquinho sobre o momento atual do Santos. E olha, e a Série B? O nível realmente é abaixo daquilo que se falava? Vamos repercutir um pouquinho as duas rodadas da Série B até aqui. Quero falar também sobre Julio Furti, que tem um problema crônico no pubis e olha, tem dificultado a vida do treinador Fábio Carilli. JP Sherman em grande momento. O jogador tem salário de base e deve ter o seu contrato renovado nos próximos dias. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o like, compartilhe, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xbet pra você. Parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xbet você tem bônus de até 300 dólares. E pode palpitar de montão em jogos do Campeonato Brasileiro Série A, Série B. Jogos também das ligas principais do mundo, como a La Liga, que hoje tem jogão. E você utiliza o código promocional do canal, que é o VFutebol. Tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o Varanda Futebol Debate. Algumas sugestões pra você? Tá na tela. Tem Barcelona e Valência pela La Liga. E tem São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem pra 1xbet. Você também. Meus amigos varandeiros, olha, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B se encerra no dia de hoje. Hoje nós teremos Mirassol e Ceará às 19 horas e 30 minutos. E o Santos Futebol Clube é líder do Campeonato Brasileiro neste momento. São seis pontos em duas partidas, 100% de aproveitamento. Se a Série B terminasse neste momento, Santos, Esporte, Chapecoense e Operário seriam os clubes que subiriam para a primeira divisão do futebol brasileiro. Mirassol, Guarani, Havaí e Ituano. Os clubes que neste momento estariam rebaixados. Lembrando que o Mirassol precisa jogar a segunda rodada no dia de hoje. Olha, muito se fala do nível da Série B do futebol brasileiro. É um nível razoável, é um nível baixo. Olha, gente, eu vi alguns jogos dessa Série B. Inclusive ontem, pude acompanhar a partida Curitiba e Brusque. Esse jogo passou em TV aberta, passou também na TV Bandeirantes. E olha, meus amigos varandeiros, o nível é muito baixo da Série B. É muito baixo. O Santos vai precisar realmente se esforçar muito para não voltar à primeira divisão do futebol brasileiro. Veja que nas duas partidas do Peixe até aqui, o Santos não apresentou um grande futebol e venceu. Tanto o Paissandu, como também o Havaí, né? E o Santos ainda não tomou gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, sim, se confirma aquele prognóstico inicial que o nível da Série B é muito baixo. Antes de começar a competição, né? Se escutava muito, não, porque a Série B é um campeonato complicado, é aquele jogo difícil. O Santos precisa se reforçar, precisa contratar jogadores que sabem jogar uma Série B. E, na verdade, não é nada disso, né? A gente percebe que a qualidade técnica acaba, claro, se sobressaindo. Mesmo quando você tem jogos ruins, individualmente o Santos acaba levando a melhor por ter jogadores mais qualificados. E a tendência é justamente essa daqui pra frente. É claro que vale destacar até aqui o início bom do Esporte Clube Recife, dois jogos, duas vitórias. O próprio Operário, né? Talvez uma surpresa nesse começo de Campeonato Brasileiro. Tivemos o América Mineiro vencendo o Novo Horizontino. Um confronto direto aí na briga pra subir pra primeira divisão. Enfim, tem times com uma qualidade um pouco superior. Mas, na minha opinião, com duas rodadas, se confirma exatamente o prognóstico que tínhamos feito antes do início da competição. É um campeonato de nível técnico muito baixo. E o Santos vai precisar se esforçar muito pra não voltar à primeira divisão. Se o Santos jogar o feijão com arroz, como tem jogado, vai subir com muita tranquilidade. Se vai ser campeão ou não, é uma outra história. Teremos que aguardar aí as 36 rodadas faltantes para descobrir. Meus amigos varandeiros, Rúlio Furti tem sido um problema para o treinador Fábio Carilli, porque o jogador tem sofrido com problemas físicos nesta temporada. Furti, que já ficou fora pelo menos quatro jogos na temporada, no Campeonato Paulista, também acabou ficando fora. E na partida contra o Havaí, na última sexta-feira, começou no banco de reservas, entrou na segunda etapa, fez o segundo gol do Peixe. E o treinador Fábio Carilli disse que tem sido uma estratégia dele e da comissão técnica, junto com o departamento médico, utilizar o Furti somente por alguns minutos durante a partida. Isto porque o Furti tem um problema crônico no pubis e realmente isso pode se agravar, caso o Furti jogue uma minutagem maior. E o Santos tem tido muito cuidado com o Furti para que ele esteja 100% fisicamente e deixe de sofrer com problema no pubis. Os números do Furti estão aí na tela para você, em termos de minutagem. Desde que o jogador sofreu a lesão, ele jogou 39 minutos contra o Palmeiras na finalíssima, dia 31 de março. O Santos informou inflamação no adutor esquerdo. Dia 7 de abril, ele jogou apenas 19 minutos contra o Palmeiras no Allianz Parque. Depois, no dia 20, contra o Paissandu, entrou aos 15 do segundo tempo. E contra o Havaí, entrou aos 25 minutos da segunda etapa e marcou um gol. Está aí, portanto, a minutagem do Furti desde que ele se machucou no Campeonato Paulista deste ano. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre JP Sherman. O lateral direito do Santos vive aí a expectativa de ter o seu contrato renovado. JP Sherman é um jogador que tem tido muito destaque no time principal do Santos Futebol Clube. Tudo leva a crer que ganhou a posição do Aderlan, mesmo o Aderlan voltando após realizar uma cirurgia no dedo mindinho. O JP Sherman deve ser o titular daqui para frente na lateral direita do Santos. E olha, o JP Sherman, por incrível que pareça, tem contrato baixo financeiramente com o Santos Futebol Clube. É um jogador que ainda tem salário de base e, com isso, a diretoria do Santos já conversa com o staff do JP Sherman para uma renovação contratual, alongando o tempo de contrato e, claro, aumentando consideravelmente os valores do salário do JP Sherman. Um jogador que tem merecido, né? Perceba os números do JP Sherman, são sete jogos, dois jogos como titular, 301 minutos em campo, um gol, nenhuma assistência, 183 ações com bola, 75% de acerto nos passes, 44% de acerto nos cruzamentos e tem uma nota, uma avaliação do Varanda Futebol Debate de 5,5% desde o início da temporada. JP Sherman, um garoto de apenas 18 anos de idade. Meus amigos varandeiros, o Santos deve, sim, ter o amistoso contra o Boca no mês de junho. O Santos vai receber em dólar e não vai ter custos nenhum para a viagem para a Argentina. O jogo deve ser em La Bombonera, portanto, Santos e Boca vão jogar um amistoso no mês de junho. E uma outra informação importante é que a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a partida entre Santos e Botafogo, inicialmente marcada para a Vila Belmiro, deve ser em Londrina, no Estádio do Café, conforme trouxemos no dia de ontem, né? O Santos vai receber cerca de R$ 600 mil para jogar essa partida no Estádio do Café. Portanto, vai vender o seu direito de mandar esta partida, né? O mando de campo e vai jogar no Estádio do Café o Botafogo de Ribeirão Preto. E também o Santos terão todos os custos absorvidos ali por quem está organizando o evento, né? Por quem está comprando esse mando de campo. Então, o Santos não vai pagar nada em termos de hospedagem, viagem e alimentação. 100% fica a cargo da organização desse evento. E ainda vai receber R$ 600 mil pelo mando da partida ter sido vendido, né? O que é muito interessante, porque veja, o Santos Futebol Clube jogando na Vila Belmiro teria as despesas do jogo e também teria o problema ali de receber um público parcial numa Vila Belmiro que já é pequena, que cabe 16 mil pessoas. O Santos poderia receber no máximo 12, 11 mil torcedores nesta partida. Jogando no Estádio do Café, com capacidade para 36 mil pessoas, o Santos vai poder receber cerca de 29 mil a 30 mil torcedores, mesmo deixando o setor vazio por conta da punição do STJD. Além disso, a diretoria do Santos ainda quer fazer amistosos no Japão e também nos Estados Unidos. Esses amistosos, claro, que necessitam de uma logística mais complicada e de um tempo maior, né? de folga no Campeonato Brasileiro. Por isso, o Santos deve jogar estes amistosos somente em datas Fifas, no mês de setembro e agosto, muito provavelmente. É isso, meus amigos varandeiros, informações do Peixe. Para você ligadinho no canal, não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Um grande abraço, valeu galera, tchau!